O Ministério da Saúde decidiu suspender o uso de medicamentos de dexametason e simvastatina devido à falta de qualidade. Os medicamentos de dexametason e simvastatina são utilizados para hipertensão, alergia, renais e exenção de colesterol. O Diretor Nacional de Farmácia e Medicamentos do Ministério da Saúde, Delfim da Costa Xavier, informou que a falta de qualidade destes medicamentos foi confirmada no laboratório em Austrália. O dirigente orientou já os responsáveis municipais de saúde que evitem o uso de dexametason e simvastatina. A farmácia fez teste aos cinco tipos de medicamentos. Confirmamos que os medicamentos de dexametason e simvastatina importados da Índia não têm qualidade. O Ministério da Saúde pediu já aos diretores municipais, chefes de centros de saúde, para suspenderem a distribuição de medicamentos, aguardando então o processo de investigação. O Ministério da Saúde importou em 2020 os medicamentos de dexametason e simvastatina e distribuíram já aos hospitais e centros de saúde em Dili e nos municípios. O governante confirma também o estoque de simvastatina no armazém do serviço autônomo de medicamentos e equipamentos de saúde. A ministra da Saúde, Odete Belo, destacou, no entanto, que o governo ainda não resistiu impactos secundários de uso destes fármacos. Pediu, por outro lado, ao Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde que efetue testes antes de comprar os medicamentos. O governo também quer apostar na formação de recursos humanos a fim de garantir a aquisição de medicamentos. Verônica Barros e Miguel da Costa, RTTL A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e atende o botão de notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Siraceluk. Obrigado. 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 Obrigado.